Que horas são, Prata? 7 horas e 56 minutos. Como é, Adriana Quadros? 200 mil trotes! Já, já, 206 mil trotes? Mas, rapaz, podia ler muita bula de remédio isso, né? Daqui a pouco eu quero saber esse detalhe no Giro Nordeste, viu, minha filha? Catarina, não vou chamar a vaca agora, não. Tenha paciência. Agora quem vai esperar um pouquinho é você. Daqui a pouco as pessoas vão ver a fantasia da vaca montada. Ah, então vai ser agora mesmo, que eu ia chamar Vinícius Cunha pra mostrar o movimento no ferry boat, mas enquanto a gente reestabelece a conexão, posso chamar então o Bom Humor nas ruas da Bahia, nas ruas de Salvador, durante o Carnaval. Veja aí um flagrante feito essa noite pelo nosso cinegrafista Gilmar Martins. Você tá fazendo muito suspense com essa vaca, viu? Então antes eu vou mostrar o protesto. O protesto não. A manifestação dos familiares do menino Joel. O Carnaval é uma festa de muita alegria, mas aqui temos o Garcia, a mudança do Garcia e algumas outras manifestações que trazem protestos. Ontem teve os parentes, os amigos, teve uma manifestação do pessoal que não esqueceu da solidariedade pela morte do menino e que continua pedindo justiça pela morte de Joel. Veja na reportagem. O bloco capoeira desfilava no Campo Grande. Entre as alas e os capoeiristas surgem cartazes de protesto, clamando justiça. Uma foto lembrava a todos que um garoto tinha perdido a vida e a chance de se apresentar ali junto com os demais. O pequeno Joel, assassinado em 2010. A iniciativa sensibilizou o público e arrancou aplausos. Por que você se sentiu motivada a aplaudir? Porque é uma criança que poderia ser meu filho. Eu tenho três filhas e aí um caso desse eu peço justiça. Joel da Conceição Castro foi morto quando se preparava para dormir em novembro do ano passado. Ele foi atingido por uma bala disparada por um policial militar durante uma operação no Nordeste de Amaralina. Os PMs acusados do crime de assassinato e omissão de socorro foram indiciados. Mas a demora no desfecho do caso motivou o pai do pequeno Joel a fazer a manifestação. Eu acredito muito na justiça, tá entendendo? Mas eu quero que a justiça caia no fato mais rápido. Que aliás a Bahia, o Brasil todo, está esperando esse resultado. Tá entendendo? Esses homens estão trabalhando interno. Quem garante que esses homens estão trabalhando interno? Quem garante? Tá entendendo? Eu quero justiça. Justiça mais do que justiça. Tá entendendo? É o sonho dele que foi jogado fora. Tá entendendo? Eu garanto uma coisa, que eles estão curtindo a boa, o carnaval, eles estão com a família dele, quando a minha família tá destruída, porque perdeu. Eu perdi meu filho chamado Joel. Como de Elis Regina, mas sei que uma dor assim com gente, não há de ser inutilmente, a esperança dança. Então vamos esperar, vamos aguardar. Vamos aguardar que as providências sejam tomadas e que a justiça seja feita. Dá de Deus, ninguém foge. Vamos aguardar que a dos homens seja feita com mais brevidade. É o que todos nós esperamos. Até porque policial é funcionário público. É funcionário público. Utilizar a arma da polícia pra matar gente inocente em ações desastradas ou não, não é o que a gente merece. Sim, agora também não é o que a gente merece abadar vendido no mercado negro, no mercado paralelo, que pode trazer problema para quem quer pular o seu carnaval nos blocos. Muita atenção. Cada um consegue seu abadá como pode. É uma correria danada, mas você veja agora a reportagem da nossa equipe a respeito de esse valioso passaporte pra folia, como ele é utilizado no mercado paralelo. Vamos ver. O colorido já é uma pista para descobrir o que é negociado por aqui. E eu estou comprando, estou vendendo o original da Bahia. Esse é o ganado. Esse é o ganado. Os abadás estão por todos os lados, expostos no porta-malas do carro, na carroceria da caminhonete. Tem vendedor que usa até todo para organizar melhor os produtos e ainda se proteger do calor. Aliás, a alta temperatura fez com que muita gente improvisasse com guarda-chuvas e divertidos chapéus. A temperatura está alta, né? Não posso tomar tudo esse aqui na cabeça e estou me protegendo. Neste ano, os cambistas foram proibidos de comercializar os abadás no aeroclube. Por isso, se mudaram para o terreno que fica ao lado do antigo shopping. Mesmo com a queixa de queda nas vendas, a movimentação é tão grande que mal dá pra caminhar. E a expectativa é de que aumente ainda mais até o próximo domingo. Mesmo a atividade sendo ilegal, a nossa equipe não encontrou nenhuma fiscalização. As vendas e trocas foram feitas livremente. A todo momento, tinha alguém buscando no espaço alguma solução para o carnaval. No caso deste turista de Vitória do Espírito Santo, a procura foi pela variedade no roteiro da folia. Comprei nos blocos e estou fazendo a troca para divertir nos outros, né? Não compro só, vim aqui comprar. Compre nos blocos e quero trocar para um outro para diversificar a festa. Ele não foi o único. Sou de Natal e aí queria pular em bloco diferente. Como você ficou sabendo desse lugar? Ah, nós todo mundo que vem pra Salvador conhece aqui, né? O lugar famoso, a pena. Tem comprador de outros estados e vendedor também. Há sete anos, este mergulhador da Paraíba vem a Salvador incrementar o orçamento. Venha ganhar o dinheiro que você vê. O dinheiro tá aqui, na Bahia. Pois é, essa atividade deveria ser legalizada, né? Deveria ter algum tipo de regulamentação para oferecer mais segurança. Não só para os que compram, mas também para as pessoas que vendem. Aí quando você olha para o céu de Salvador, é um pássaro? É um avião? É! É um avião cheio de gente chegando. Não para de chegar gente em Salvador por terra, pelo mar, de avião. Até a quarta-feira de cinza são esperadas mais de um milhão de pessoas no Carnaval de Salvador. E pelo menos 30% destes foliões chegam de avião. Veja como foi ontem o movimento no Aeroporto Internacional de Salvador. Os quatro amigos israelenses não tiveram dúvida. O Carnaval deste ano é em Salvador. E numa mistura de português com o inglês, um deles resume a paixão pela festa baiana. O melhor carnaval do mundo, o melhor carnaval em todo o mundo, o melhor de Rio de Janeiro, o melhor de Florianópolis, o melhor de todo o mundo. Vale Salvador! É, os turistas foliões já começaram a chegar na capital baiana. O movimento no aeroporto começa a crescer. Este é o sétimo Carnaval de Tiago em Salvador. E ele pretende curtir os seis dias de folia. Viemos para curtir a festa a partir de hoje, que é o primeiro dia. E só... Estamos para voltar só após a quarta-feira da ressaca. No Carnaval de Salvador estão sendo esperados mais de um milhão de turistas. 33% deles vão desembarcar aqui, no aeroporto da capital baiana. O que muda toda a rotina do local. Afinal de contas, são 19 mil passageiros por dia em mais de 325 voos. A segurança no local foi reforçada. Também é muita gente circulando. Tem até pernambucana, que resolveu trocar o frevo pelo Axe Music. Troquei, troquei. Por quê? Para descansar, só. Não vai curtir nenhum dia? Vou curtir sim, lógico. Eu estou adorando aqui. Eu adoro aqui. Os primos Marcelo e Tatiana são daqueles que fazem qualquer coisa para não ficar de fora da folia. Chegaram de São Paulo pela manhã. E acredite, doentes, mesmo assim, prometem brincar todos os dias da festa. Vamos pegar o Nana, o eu vou, o camarote da Skol. Vamos pegar a minha braça. Não vai perder nenhum dia? Nenhum. Bastante animada. Vamos pular bastante. E você sabe por que o turista vai e volta? Porque o turista é muito bem recebido. A Secretaria Estadual de Turismo, por exemplo, tem quatro anos que coloca monitores, guias, falando, mais de 560 pessoas nas ruas, falando mais de 11 idiomas. Então, aí quando a pessoa vem de outro país, sabe? Para facilitar, claro, a comunicação, tem sempre os monitores distribuídos pela cidade para recebê-los e para trocar as ideias. Agora eu quero trocar ideias, Catarina, Matos. É com o Vinícius Cunha, já chegou no Ferreboate. Vinícius, cadê você? Bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos, Bahia Noir. Falamos agora aqui ao vivo do Ferreboate do Terminal de São Joaquim, onde o movimento é bastante grande neste momento. Muitas filas se formam aqui no Terminal de São Joaquim, de quem quer fugir aí do carnaval, de quem quer descansar nesses seis dias de festa. Mas, olha, as pessoas estão querendo ir para descansar, mas já estão aqui se cansando na fila de espera aqui. A expectativa é que mais de 350 mil pessoas circulem pelo Terminal de São Joaquim durante os dias de carnaval. Apenas quatro férreos estão operando, os outros estão em manutenção, o que provavelmente tem provocado essa espera para fazer a travessia. A demanda é muito grande nessa época do ano, e aí, por conta disso, fica um pouco mais difícil fazer a travessia. Agora, são sete horas, deixa eu continuar aqui, Daniela, neste momento, são oito horas e cinco minutos, o movimento é muito grande aqui no Terminal de São Joaquim. A gente já, na entrada, a gente já percebe a fila, já está passando da feira de São Joaquim, e a fila de pedestres está já chegando lá perto da Avenida Jequitaia, Daniela. Então, movimento muito grande nessa região aqui, neste momento, no Ferboço, muita gente esperando para fazer a travessia com destino às praias da ilha de Itabarica e outras cidades da região do Estado. São oito horas e, Catarina, que horas são exatamente? Oito horas e seis minutos, você está vendo as imagens ao vivo do Terminal de São Joaquim. Essa fila está muito grande, tem passagem suficiente aí, Vinícius? Esse pessoal é da hora marcada, está chegando sem marcar. Qual é a situação dessa fila gigantesca aí? Muitas dessas pessoas, a gente sabe, que buscam tranquilidade, porque as festas lá do outro lado, na ilha de Itabarica, são mais tranquilas, de fato, do que o carnaval grandão, não é? O carnaval, de fato, como acontece aqui na capital da Bahia. Agora, as imagens ao vivo, uma panorâmica da cidade do Salvador. E eu quero, daqui a pouco, saber de Vinícius Cunha se ainda tem passagem. Para quem estiver em casa, assistindo Bahia no ar e quiser ir para a ilha, ei, Vinícius, me conte, tem passagem suficiente? Por que essa fila é tão grande assim, meu filho? General, exatamente. A fila está grande desse jeito por conta da pouca quantidade de ferros que estão operando. Apenas quatro, para 350 mil pessoas. A gente pode ver que a fila já chega lá embaixo, já chega na avenida principal ali, próximo à Avenida Santa. E a fila é grande, tanto de carro quanto de pedestres. É muita gente esperando aqui para fazer a travesse. Bom dia, vou conversar com algumas pessoas. Bom dia, já garantiu a sua passagem? Não, aqui é a fila dos donos. Todo mundo aí, até cinco horas da manhã, espera, né? O senhor já está aqui desde cinco horas da manhã, há mais de três horas. Mas já comprou a passagem, ou não? Não, aqui é a fila dos donos. Para comprar a passagem? Não, não faz. Aqui é para fazer a travessia dos donos. Então, extraordinário. Essa fila enorme que a gente está vendo aqui é a fila de prioridade. E essas pessoas que têm prioridade estão aqui desde cinco horas da manhã para fazer a travessia. Ou seja, há mais de três horas aí, aguardando para conseguir fazer a travessia até a ilha de Saparejo. Imagens ao vivo, às oito horas e oito minutos agora. Imagens do Terminal de São Joaquim, o ferry boat. Ô, Vinícius, e a fila de carros? Está grande também ou não? A fila de carros também está bastante grande, Daniela. A gente chegou aqui agora, veio lá por fora. A gente viu que os carros estão chegando bem próximos à feira de São Joaquim. Então, a fila é muito grande. E com o passar do dia, porque ainda muita gente trabalha hoje até meio-dia. Algumas pessoas trabalham até o fim da tarde. Então, com certeza, essa fila deve aumentar no decorrer do dia. E quem quiser fazer a travessia pela Baía de Todos os Santos, através do sistema ferry boat, com certeza, vai ter que ter bastante paciência para aguentar, esperar tanto tempo. Vou começar com outras pessoas aqui. É preciso ter paciência para conseguir fazer essa travessia? Não, é preciso ter muita paciência mesmo, porque é muito difícil. A senhora está aqui desde que horas? Desde meia hora, não, né? A senhora, já conseguiu garantir a passagem da senhora? Ainda não. Ah, então essa fila aqui é para compra de passagem? Para compra de passagem. Pois é, Daniela. Essa fila que nós mostramos aqui agora é a fila para garantir a passagem. Depois que as pessoas pegarem essa fila, elas vão ter que ter acesso a uma outra fila, que ainda é bem maior, para conseguir fazer a travessia. Então, haja paciência para poder descansar uns dias aí. Vale lembrar que as pessoas aqui estão tentando fugir do carnaval e estão aproveitando esses dias de feriado aí para descansar. Mas, pelo menos, por enquanto, não tem nada de descanso. Elas têm que esperar na fila mesmo. É, e o pior disso tudo é que o que a gente verifica nessa fila é muita gente idosa, muitas crianças, você sabe? Então, essa situação do ferryboat, a gente espera que depois do carnaval se resolva com brevidade. A gente sabe que a Agerba está tentando tomar algumas medidas. Enfim, vamos aguardar, depois que o carnaval passar, quais são as medidas que devem ser tomadas em relação ao sistema ferryboat. Ao sistema de travessia para a ilha de Itaparica. Que não só tem gente querendo fazer turismo, não. Tem gente que trabalha, tem gente que depende das embarcações para fazer a travessia e tirar o seu ganha-pão. A sua sobrevivência lá do outro lado, na ilha de Itaparica. Onde, claro, existem também cidadãos baianos que não encontram no ferryboat, pelas imagens, pelos depoimentos, pelo que a gente mostra todo santo dia aqui neste Baiano Ar, não encontra o serviço devido. Não encontra o serviço adequado. Até porque é caro. Então, meu amigo, minha amiga, se vai sair agora para o ferryboat, meditação. Om, paciência, sabe? Suquinho de maracujá na mente, chazinho de camomila, aí você vai na paz. Agora, se quiser dar uma risadinha antes, veja, o bom amor, deixa eu chamar a vaca, deixe. A vaca é o seguinte, é uma fantasia. Uma fantasia. Nosso cinegrafista Gilmar Martins, ele trabalha durante a noite e ele flagrou algumas coisas interessantes, dentre elas coisas boas e ruins. Olha esta vaca, ela deu um show, conversou com a gente, repare o modelo dela. Passou o ano todo, toda trabalhada na fantasia da vaca, você está me entendendo? E olha só a performance dela, é o povo baiano, sabe? É o bom humor, é a alegria nas ruas da nossa cidade. Quando ela viu o nosso cinegrafista, ela disse, não, peraí que eu vou mostrar a minha roupa. Me montei toda para isso. Vamos ouvir essa figura do Carnaval de Salvador.